Vamos pra cá agora, eu quero chamar mais uma vez a nossa reportagem, fui acionado aqui pra gente falar sobre reforma ministerial. André Anelio, eu quero saber de você quem tá no alvo agora da possibilidade de reforma, quem vai pra onde ou não tem definição nenhuma até agora. Bem-vindo! Obrigado, Evandro. Boa tarde mais uma vez pra você e pra todos. Nenhuma definição até o momento, inclusive novas alternativas estão sendo colocadas na mesa do presidente Lula. A informação que nós temos agora é que além do Ministério da Micro e Pequena Empresa, das Cooperativas e dos Empreendedores Individuais, uma outra alternativa seria criar o 39º Ministério, seria o Ministério da Ação Social, que não teria ali as atribuições ligadas ao Bolsa Família e possivelmente também não teria as atribuições do Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Tudo isso pra acabar acomodando então o Progressistas, que ficaria então com esse novo Ministério da Ação Social, que teria as outras atribuições, os outros programas sociais do governo federal que não fossem o Bolsa Família, e esse Ministério da Micro e Pequena Empresa e de outras atribuições ali ficaria então com o Republicanos. O problema, Evandro, você que está acompanhando aqui a Jovem Pan, é convencer os partidos, o Progressistas e também o Republicanos, porque no entendimento dos partidos tratam-se de dois ministérios ali relativamente desidratados, sem grande importância, sem grande exposição. Então, uma outra possibilidade que Lula, nesse momento, está avaliando, seria colocar então alguns ministros que já fazem parte do governo nesses dois novos ministérios e aí sim colocar no caso André Fufuca, deputado federal, pelo Progressistas, e Silvio Costa Filho, pelo Republicanos, em ministérios já existentes. Fato é que não existe definição. Agora há pouco, no Congresso Nacional, o senador Jax Wagner, que é o líder do governo no Senado, já repetiu então o que havia dito na segunda-feira para a gente, e a gente trouxe até vocês aqui, que se o presidente Lula não definir até esta quarta-feira, ou seja, até hoje, a reforma ministerial, essa reforma será novamente adiada, porque Lula viaja nas próximas horas para o Piauí, para o lançamento do programa Brasil Sem Fome. É uma releitura ali do Fome Zero, que foi utilizado nos últimos dois mandatos, nos dois mandatos iniciais do presidente Lula, no início dos anos 2000. Inclusive, participa do lançamento dessa iniciativa o atual ministro do Desenvolvimento Social, o Wellington Dias, no que é visto então como um indicativo de permanência dele no cargo. Diante de todas essas possibilidades, de todas essas dúvidas, ainda não há uma definição em relação a essa reforma ministerial. Evandro. A gente estava até dando risada aqui, ou seja, não se tem nada, né? Muito obrigado pelas informações, viu, André Aneli? Bom trabalho para você aí em Brasília, né? O André, o Aneli quase falou um obrigado por nada para mim, quase que eu falei para ele. Porque ele contou, 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 mas o que ele conseguiu trazer de informação? Porque não se tem, de fato, nenhuma definição relacionada aos ministérios. O que se sabe é que já se tem 38 ministérios com possibilidade de chegar a 39 para poder encampar todo mundo, Fábio Piperno. Eu estava rindo aqui porque nessa história desse ministério da micro, pequena empresa, então o nome é maior que realmente o próprio ministério, né? Me lembrou aquele personagem Odorico Paraguaçu. Odorico Paraguaçu, ele era louco para inaugurar um cemitério. Ele construiu um cemitério e ninguém na cidade morria. Então, o Lula cria esse ministério para abrigar alguém e ninguém quer. A gente não quer senão, eles estão falando, a gente quer outro. A galera quer ministério com verba. Ninguém está brigando para ocupar o ministério da gestão. Só para ter cargo, né? Do ministério da Mula. Ninguém quer esse ministério. Lá atrás, eu me lembro que o general Figueiredo criou o ministério da desburocratização para o Hélio Beltrão. O Brasil precisava disso na época. Custou, mas achou alguém para ocupar isso aí. Então, tem ministério que ninguém quer. Por exemplo, o Republicanos, ele quer mesmo, é o Ministério dos Portos e Aeroportos. Principalmente porque aqui em São Paulo, o governador Tarcísio gostaria de privatizar o Porto de Santos e passa pelo ministério. O governador Tarcísio é Republicanos. Só que, aliás, até o general Mourão, o governo, só o partido, o general Mourão passaria a fazer parte da base do governo. Só que o governo, só que o PSB do Márcio França não quer abrir mão disso. É esse o problema. Então, não adianta dar qualquer ministério, porque aí o aliado, o futuro aliado, ele não vai querer. A gente está numa discussão em que as pessoas não querem cargo, mas sim dinheiro, hein, Gustavo Segret? Ah, querem tudo. Ah, querem tudo. Claro, daqui a pouco vamos ter Ministério da Micro, Ministério da Média, Ministério da Grande. O Ministério da Ação Social será dividido. Vai ser o Ministério da Ação e outro Ministério Social. Veja que incongruência que temos um Ministério de Portos e Aeroportos, sendo que o maior gerador de logística é da rodovia, que não tem ministério. Vai a dica, governo. Pode colocar mais um Ministério das rodovias. Transporte. Então, mas é transporte, o porto e o aeroporto não é transporte. Sim. É transporte. Então, por que que tem um Ministério dividido? Se é transporte, inclui tudo transporte. A boa notícia, Evandro, é que se o ministro está com dúvida se vai ou não ficar no cargo, é só buscar agenda presidencial. Se o presidente vai viajar, fique tranquilo. Vai ficar mais uns dias aí no seu lugarzinho, no seu quentinho, que quando o presidente volta, aí a gente volta a renegociar. Agora, Langane, a gente está falando de uma costura que foi feita lá no início, quando o presidente Lula assumiu o cargo, dando, por exemplo, três ministérios para o MDB, três para o PSD, três para a União Brasil. Lula pensou o quê? Que no Congresso ele teria força para não ceder cargo mais para ninguém? Eu acredito que sim. Eu acho que teve uma miopia por parte dele da força do Arthur Lira, do PP, e também, é claro, do republicano. E aí eu vou concordar com a boa análise que fez o Piperno. É claro que o PP e o republicano, eles não vão querer qualquer ministério. É muita ingenuidade do presidente Lula achar que vai acomodar lá no ministério da pequena e média empresa. E eles vão se contentar em relação a isso? Ou que vai dar o Ministério do Desenvolvimento Social levar o Bolsa Família? Eles vão se contentar? É lógico que eles queriam também o Ministério do Desenvolvimento Social, desde que ficasse o Bolsa Família, vitrine, orçamento grande. O PP já tem praticamente a Caixa Econômica Federal, republicanos, a FUNASA, mas eles querem ministérios de expressão. Sem isso, não vai ter governabilidade o presidente Lula. Vai ter que abrir mão de alguma coisa. Não se faz um omelete sem quebrar alguns ovos. 5h20 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco esperamos vocês para mais debate por aqui. Agora, Fábio Piperno, quando a gente discute sobre a questão do ministério, você menciona que não necessariamente um aumento de ministérios vai gerar um aumento de dinheiro público. Baseado em quê? Não, o que eu disse é que um aumento de ministérios, ele não necessariamente vai acabar gerando... Gasto público. Muito mais gasto público. Por exemplo, esse ministério... Era o Piperno. É, não gênero. Faz a... Mas por que não? Você faz um ministério, por exemplo, esse aí, as pequenas, micros e não sei o quê, você faz um ministério com, sei lá, meia dúzia de carros. Um vazamentinho aqui, um vazamento ali e tal. Somos vazamentos, dá uma enxurrada, Piperno. Não é exatamente o que vai causar algum tipo de... Mas é essa a mentalidade. Esse que é o problema do Brasil. Ah, é uma lagosta ali, é um privilégio ali. Soma tudo. Porque você não está criando uma grande estrutura funcional. Você está, inclusive, dividindo o ministério. Não, mas você cria mais cargos, Piperno. Você vai acabar criando mais cargos, mais burocracia. O pessoal, inclusive, já existe. Você vai ter remanejamento de funcionário. O que foi, secretário? Não, quando você agrega cargo, agrega motorista, secretária, secretária da secretária. Aparece um secretário que tem uma secretária, que tem outro secretário. Vem para passear com o cachorro. E tem o cafeteiro, e tem aquele que... E tem outro lugar. E tem outro problema. Talvez não tenha nem lugar. Aí que há lugar, outro lugar. Porque o cara não quer compartilhar o mesmo lugar que o outro. Sempre é aumento do gasto público. E temos que ir para o outro lado. Não para aumentar o gasto. E não faz o seguinte. Dá 100 ministérios. Pronto. Fazemos 100 ministérios. Total é dividir um ministério com outro. Temos um ministério de desenvolvimento social. Agora vai ter outro ministério de ação social. Pô, faz um. Ministério de desenvolvimento e ação social. Pronto. Não precisamos de dois ministérios fazendo a mesma coisa. O que foi, Gani? Não, o Piperno fez uma análise brilhante anteriormente. Falando de toda essa movimentação do centrão. Que ele não queria... O centrão não vai aceitar qualquer ministério. E agora fala que não tem nenhum problema. O senhor me lembrou, sabe quem? O Sandoval Quaresma. Você estava indo muito bem e erra no final. Pega lá o ministério que já existe. Divide. Nem cria cargo. Leva lá uma meia dúzia e pronto. É. Tá bom. Vamos criar mais ministérios. Eu quero o ministério da Argentina. Já vou avisando aí. Agora, com a criação de tantos ministérios, será que a ministra Simone Tebet vai conseguir chegar àquele objetivo que ela disse de zerar gasto público no ano que vem e levar a superávit nos próximos anos, Fábio Piperno? Houve até uma discussão entre os ministros, um pequeno ruído, porque quem defende isso, quem disse que vai acontecer isso, prometeu, jurou de pé junto, foi o Haddad. Sim. Alguns outros ministros, inclusive inicialmente a Simone Tebet... Tá falando que é na força da fé, de Deus. Eles achavam que o governo deveria flexibilizar um pouco essa meta pra meio por cento, alguma coisa. O Haddad falou, não, vai ser zero. Até porque se o Haddad, agora que tá passando o acaboço, ele começa a flexibilizar isso, o acaboço vai nascer com um grave problema reputacional. Ora, mal aprovou, já vamos mudar? Não pode ser assim.